Eu não queria dormir sem colocar a mesa na porta pra poder fechar, com medo dele voltar. Eu não dormi a noite inteira, eu tô muito assustada. Tudo aconteceu em plena luz do dia, o que mostra o tamanho da audácia do bandido. Olha só a bagunça que ele deixou aqui, revirou todo o quarto, vê se encontrava algo que pudesse valer alguma coisa, né? Não foi só no quarto que ele entrou, fez a bagunça, revirou tudo em outros cômodos da casa. Também tem muito papel jogado, ele acabou levando uma caixinha de som, levou também 400 reais em dinheiro e o notebook da vítima, um computador que tinha muita coisa, muito documento, coisas realmente pessoais. E ele levou, saiu pela porta da frente e não era nem meio dia ainda. Ele entrou pelo portão pequeno, arrombou a porta com o pé de cabo, entrou, revirou tudo. Mas o que parece é que ele levou mais alguma coisa que a gente não viu. Na filmagem de saída e como estava dentro da sacola, a gente ainda não pôde ver tudo que ele levou. Como a gente vê na imagem do circuito de segurança, o homem fica toda hora indo na caixinha do correio para ver se vinha alguém, se vinha algum morador. Para entrar aqui na casa, ele acabou arrombando essa porta aqui, a principal porta, ele forçou aqui embaixo. Além disso, a gente vê um pano aqui que os moradores colocaram, ele quebrou o vidro e entrou. Eu estou muito assim, estou inconformada, porque também a polícia não veio aqui ainda, a gente foi para lá para fazer o boletim de ocorrência. A polícia informou que a perícia só vem depois de 72 horas e a gente só pode dar uma gravação só no período da tarde, entendeu? Então, nesse período, o cara já sumiu. Então, assim, ficou uma parte assim que a gente fica com medo, né, até de sair de casa. Tchau. 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 Tchau.